E aí pessoas e não pessoas, coisas e não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds, a dama e o vagabundo! Um filme que vai ser exclusivo para o Disney Plus, Disney Plus que está nos dando uma revolta, pois vai estrear agora em alguns países, 5 países, lógico, incluindo os Estados Unidos, agora em novembro. E pra nós, do Brasil, só em 2020, então todo mundo que quiser ver este filme que vai começar a passar o trailerzito aqui do lado, tudo só em 2020. O trailer está muito lindo, foram usados animais reais. E qual a técnica usada para esses animais poderem falar, minha gente? Primeiro que o trailer está passando aqui do lado, vou dar alguns detalhes que foram feitos no trailer, essas coisas todas, tem muitas cenas parecidas com o desenho, mas você só vai ver o trailer completo na íntegra, com som e tudo mais, no link que vai estar aqui na descrição. Aqui é só para comentar o que eu achei e comentar também a minha angústia, a minha revolta pelo Disney Plus, que só chegando que vem. Então você está vendo aí muitas cenas incrivelmente parecidas com as cenas do desenho. Foram trocados os rostos e em alguns momentos, algumas outras partes do corpo do animal, mas foram usados animais de verdade, usando toda aquela legislação que tem para o animal não sofrer, porque muita gente fala que para gravar esses filmes os animaizinhos sofrem para caramba, e eles estão tentando mudar tudo isso. A sociedade protetora dos animais do mundo todo não quer mais esse tipo de coisa acontecendo, por isso que filmes como Rei Leão, como Mogli, são tão bem aceitos, porque são todos feitos com animais digitais. As cenas mais perigosas foram utilizadas em animais totalmente gerados por computador, que isso a Disney já sabe fazer de olho fechado. A gente viu aí o show que deu o filme... Olha, essa cena é mesmo. Não foi usado animal real, né? Na cena de ação, é claro. Então, a Disney deu show com o Rei Leão, e agora com certeza vai dar show de novo com a Dama e o Vagabundo, cena clássica rolando, olha só, olha só, olha só que bonitinho, que bonitinho, meu Deus! E dizem que o cachorro fez isso de verdade. Essa não era arriscada, é uma cena fofa, uma cena clássica que tem que ter no filme. Mas agora tudo junto a gente só vai ver ano que vem, e para quem tem o Disney+, para quem tem a possibilidade de poder ver antes, aproveite, meu filho, aproveite, minha filha. E diz aqui embaixo, em inglês, em português, em espanhol, em chinês, e como você quiser o que você achou, é claro. E depois vai lá assistir o clipe, o vídeo, sei lá o quê, do jeito que ele mandaram. Tchau, te espero na próxima.